Pra que dizer que já não aguenta mais que sua vida é só sofrer E os dias vêm e vão e não vê o que fazer, nada acontecer Nenhuma luz no fim do túnel aparecer Quer dizer que os sonhos morreram e as portas se fecharam Pra você, que está sozinho no vale e não tem esperança de alguém te socorrer É, pensa que vai morrer Mas o céu se abre pra você, uma voz começa a lhe dizer Filho, eu vim te socorrer Enviei a ti um batalhão Os meus anjos ao teu lado te guardaram então Filho, segura minha mão Vamos caminhar Irei te mostrar O que tenho guardado no coração Pra você Em vez de lágrimas Guardei alegria Em vez de solidão Guardei companhia Em vez de morte Guardei a vida Pra você Em vez de sonhos Onde fica mais perto de mim Sempre posso te ouvir E no momento exato te dou a vitória Obrigado meu Deus! A honra é para ti, a glória é tua Senhor Chorabacá, carabacá de paz Obrigado meu Deus! Mas o céu se abre pra você Uma voz começa a lhe dizer Que a honra é pra mim Enviei a ti um batalhão Os meus anjos ao teu lado te guardaram então Filho, segura minha mão Vamos caminhar Irei te mostrar O que tenho guardado no coração Pra você Em vez de lágrimas Guardei alegria Em vez de solidão Guardei companhia Em vez de morte Guardei a vida Pra você Em vez de sólido Guardei alegria Em vez de solidão Guardei companhia Em vez de morte Guardei a vida Te dou a vitória Sempre posso te ouvir E no momento exato Te dou a vitória Te dou a vitória Filho, eu te dou vitória Te dou a vitória Deus está aqui Aleluia, Jesus